Atenção, esse vídeo não tem como objetivo nenhum promover ou incentivar acrobacias perigosas. Isso é simplesmente algo que eu pessoalmente gosto de fazer. Então ó, não façam nada disso em casa, ok? Valeu, bora pro vídeo. Vocês sabem né, que eu sou aquela pessoa que adora dar mortal, fica saltando, fazendo um monte de coisa arriscada. E é exatamente isso que eu vou fazer pra vocês hoje. Hoje eu vou simplesmente fazer os saltos mais perigosos possíveis. E eu vou tentar fazer todos, talvez eu vou cair bastante, eu acho que eu vou me machucar. Mas não tem problema, porque é esse o desafio. O desafio dos saltos perigosos. Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje eu acordei muito bem como sempre com esse céu azul, esse mar aqui no litoral. Nossa, sério, sensacional. Essa foi uma rima não intencional. E hoje pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui na praia, eu tô simplesmente muito feliz. Porque eu adoro estar aqui, de volta no Brasil, de volta nesse lugar que eu cresci. Só que hoje eu venho trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês pessoal. Vocês sabem né, que eu sou aquela pessoa que adora dar mortal, ficar saltando, fazendo um monte de coisa arriscada. E é exatamente isso que eu vou fazer pra vocês hoje. Porque hoje é o seguinte, hoje eu vou simplesmente fazer os saltos mais perigosos possíveis nessa duna de areia. E eu vou tentar fazer todos, talvez eu vou cair bastante, eu acho que eu vou me machucar. Mas não tem problema, porque é esse o desafio. O desafio dos saltos perigosos. Mas antes de começar pessoal, eu só queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado por estarem se inscrevendo no canal e clicando no sininho de ativar notificações. Isso é muito importante, muito obrigado mesmo. E sejam bem-vindos a essa família dos miaus galácticos. A família que mais cresce no YouTube. É, vocês sabiam disso? Vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem. Então, vamos começar. Bom pessoal, e o primeiro salto que eu vou fazer hoje é o salto mais famoso de todos. O salto mortal. Obviamente vocês sabem o que o salto mortal é. Basicamente eu dou um pulo, dou uma volta 360 e caio em pé. Esse é o salto mortal. E obviamente o nome do salto mortal é mortal, porque é super arriscado. Se eu cair de costas vai machucar bastante. Mas a ideia é essa. Espero que eu não me machuque muito. Vamos lá, vamos lá então. Primeiro teste. Só pulo. Vamos ver se aqui tá bom. 3, 2... Parece melhor. Mortal de frente em 3, 2... De novo, de novo. 3, 2... Foi ruim. Foi ruim, mas funcionou. Pelo menos não me machuquei todo. Eu vou tentar mais uma vez, porque eu quero que fique perfeito. Mesmo que não vai ficar perfeito, eu quero tentar deixar perfeito. Bora, bora. É, acho que ficou bacana. O primeiro mortal de frente a gente conseguiu. Eu não me quebrei tanto. Tá na boa, vamos pro próximo salto. E o segundo salto de hoje, pessoal, é o mortal de costas. É, o mortal de costas é muito infame por ser perigoso, porque a gente tá pulando de costas, pode cair de cabeça. É perigoso, viu? Não tentem fazer isso. Mas é o que eu vou fazer agora, porque vocês sabem, aqui é correr risco. Correr risco é... 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 É o que eu faço. Então vamos tentar, bora. Ah, essa subida é... Sempre é um saco, meu Deus. Bom, pessoal, vamos tentar. Eu sempre tenho medo desse início aqui, porque eu acho que eu vou me... Vou me quebrar... Ai, meu Deus. Tá caindo a terra toda. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir? Vamos aí... Meu Deus, não vai dar. Vamos lá, então, pessoal. Só em três, dois... Aê! Consegui! Consegui, consegui! Acho que esse foi bonitinho, né? Não acha? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Bora pro próximo salto, então. Três, dois... É, pessoal. Missão cumprida. Bora pro próximo salto. Pessoal, agora a gente vai tentar um salto muito fácil. Um salto que, inclusive, vocês podem tentar. Só não se arrisquem tanto como eu. Mas é o salto 360 graus. O que é o salto 360 graus? É, basicamente, como você pular e girar o corpo 360 graus. Obviamente, vocês sabem, pessoal, isso aqui é 180 graus. E isso aqui é 360 graus. Basicamente, quando você gira o corpo inteiro e cai com o mesmo eixo, a mesma posição que você pulou. É um salto muito fácil. Não precisa de muito treinamento. Porque é relativamente simples. Então vamos fazer agora, bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês. 360 graus em três, dois... Ai, caí. De novo, de novo. Calma aí, sem cair. Três, dois... É basicamente isso. Mas o legal desse desafio do salto 360 graus é aumentar a dificuldade. Porque depois do 360 graus tem o 540 graus, que é uma volta a mais. Vamos tentar. Salto 540 graus em três, dois... Basicamente isso. E depois do 540, pessoal, dá pra chegar nos 720 graus. Que é o que a gente vai tentar agora. São duas voltas inteiras. Vamos lá. Será que eu vou conseguir? Salto 720 graus em três, dois... Foi quase, preciso cair certo. Preciso cair certo. Vamos lá. Três, dois... É isso aí. Uhul. Ae! Aparentemente eu consegui. Salto 720 graus. Depois dos 720 graus, pessoal, tem o salto 900. Pouca gente consegue dar, porque ele é duas voltas e meia. Mas eu vou tentar agora. Oh! Eu nunca pensei que girar fosse tão cansativo. Salto 900 graus. Salto 900 graus em três, dois... É, pessoal. Nem deu e não chegou nem perto. Eu acho que eu precisaria de uma altura muito maior pra conseguir fazer o salto 900 graus. Uau! Eu tô muito cansado. Vou tentar só mais uma vez e vamos pro próximo salto. Vamos lá, então, pessoal. Salto 900 graus em três, dois... Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Vamos pro próximo salto. Pessoal, agora a gente vai pro próximo salto, que na verdade não é bem um salto. O que na verdade é tipo um plantar bananeira e dar um mortal pra frente. Vocês sabem? Eu chamo de banana pra frente. Com certeza esse não é o nome técnico da manobra, mas né? Banana pra frente. Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que isso faz. Bora! Bom, então, pessoal. Banana pra frente em três, dois... Bem simples, de fato é bem simples. Na verdade eu não sei que outras variações dá pra fazer. Se dá pra girar mais uma vez. Se dá pra girar torcendo. Eu vou tentar girar torcendo. Banana pra frente e pro lado. Que tal? Vamos ver. Ai, meu Deus, eu nunca fiz isso antes. Tô achando que agora, ó, vai dar... Vai dar, vai dar caca. Banana pra frente e pro lado em três, dois... Não funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Ah! Me machuquei todo, pessoal. A minha bunda, galera. Tá toda machucada. Eu vou dar um segundo até minha bunda curar pra poder dar o salto. Porque senão, olha, a minha bunda não vai aguentar, pessoal. Ela tá sendo muito punida hoje. Pessoal, tive que mudar o lugar aqui porque agora eu vou tentar uma estrelinha no ar. Você sabe o que é uma estrelinha, né? Eu vou até fazer aqui, ó, só pra fazer no chão. É ativo, né? Porém, fazer a estrelinha no ar, obviamente, enquanto eu salto. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, então. Estrelinha no ar em três, dois... Não sei o que deu errado aqui, mas eu vou tentar de novo. Calma aí. Três, dois... Eu não consigo. Acabei de perder o fôlego. Três, dois... O que eu tô fazendo de errado mesmo? Mais uma vez. Vamos lá, em três, dois... Eu desisto. Não quero mais dar estrelinha. Pois é, pessoal. Eu desisti. Eu vou tentar mais uma vez. Tem muitos saltos que precisam de mais altura. E por aqui onde a gente tá, eu não consigo encontrar dunas mais altas. A gente vai tentar mais uma vez. Se não conseguir, infelizmente, a estrelinha e o salto com a cento, a gente não vai conseguir pra hoje. Mas, vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez. Não vou desistir. Bora. Agora vai, em três, dois... Esse foi o pior. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Ah. Acabei me machucando em alguns. Mas, não tem problema. Eu tô aqui sempre pra tentar coisas diferentes pra vocês. E, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vem fazer parte dessa família dos Miaus Galácticos. A família que mais cresce no YouTube. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E, até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Vamos lá, então. Em três, dois... Não funcionou. Não funcionou. E, até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico.